Olá a todos, o meu nome é Dina Bicas, sou vocalista no grupo Trovar Dalma, um grupo minhote de música e de poesia. Os Trovar Dalma nasceram há oito anos com o objetivo de recolher e divulgar a música tradicional de expressão portuguesa. O repertório do Trovar Dalma compõe-se de temas recriados e originais que vão do fado ao vira e da morna ao malhão. O Trovar Dalma são compostos por mais um vocalista, um pianista, dois percussionistas, três guitarristas e técnicos de som e imagem. Criamos este canal para divulgar e dar a conhecer o trabalho do nosso grupo. Para que nos possam acompanhar, subscrevam-no e deixem-nos um gosto. Legenda por Sônia Ruberti